Fala, galera! No vídeo de hoje eu recebo ela, que foi minha companheira durante esses mais de dois anos de desaventuras de Poliana. E aí, vocês já sabem de quem eu tô falando? Acertou quem disse Thaís Melchior! Ficaram animados por esse bate-papo? Então, ó, já deixa o seu like se ainda não é inscrito no canal. Já aproveita e se inscreve, vai! Eu sou a Rafaela Ferreira e vocês estão no Fala Rafa! Thaís, que prazer receber você aqui no Fala Rafa! Muito obrigada! Eu sei que o público aqui te adora, tava todo mundo querendo te receber, então seja bem-vinda! Ah, meu amor, muito obrigada! Que prazer! Tô morrendo de saudade, quero te abraçar! Eu não consigo não te chamar de minha Nancy! E assim, foi um presentão da arte! A gente se apegou muito! Demais! Eu sinto muita falta! Que presente, né? A gente recebeu, assim, uma oportunidade única mesmo, uma novela de mais de dois anos, né? Porque a gente vai se apegando mesmo a todo mundo, né? Os projetos geralmente são mais curtos, a gente tem menos tempo de contato, né? Dessa vez a gente teve tanto tempo, né? Muito tempo, exatamente! A gente criou um laço ali eterno e a sensação que eu fiquei foi que não acabou mesmo, então eu acho que isso que tá sendo mais difícil de processar, né? A gente não se despediu dos nossos personagens, né? Fácil, não! Viver a Nancy foi um presentaço pra mim, assim! E pra você? Como que você recebeu a Luísa? Como foi pra você ganhar esse personagem? Pra mim também foi um grande presente! Dadas as circunstâncias, né? Como eu entrei, como tudo aconteceu, eu sempre digo que eu quis muito fazer essa personagem! Eu e a Luísa, pra enfrentar tudo que a gente teve que enfrentar, no início a gente precisou se unir, sabe? Eu e ela! E eu falei, Luísa, não vou largar a sua mão! Não larga a minha também, não! A gente tem essas coisas com os nossos personagens, né? De conversar, de criar mesmo essa relação! A Luísa, eu acho que ela é muito marcada pela transformação que ela viveu! E junto com a transformação dela, eu vivi a minha, sabe? É uma personagem, assim, que tá no meu coração pra sempre! Foi um momento conturbado pra todo mundo, né? A gente ali não controla nada, né, galera? A gente vai só, tá bom, vamos por ali, vamos por aqui, seguindo as direções, né? Então, tava todo mundo ainda sem saber o que ia acontecer e quando você entrou, foi, assim, muito bom pra gente, né? Foi incrível, foi um presente! Eu sou muito grata, porque eu fui muito acolhida por todo o elenco, por toda a equipe e, na verdade, a Milena saiu por um ótimo motivo, né, na vida pessoal dela! Não tinha outra solução a não ser trocar a Luísa, então, assim, eu sabia que ia ser difícil pro público e ia ser difícil pra equipe, difícil pro elenco, difícil pra mim, mas que a gente ia conseguir passar por isso e conseguimos! Nossa, total! E o João Pedro é a coisa mais linda, né? Tipo, eu vejo as fotos dele na internet, né? Dois anos, é isso, né? Olha o tamanho que já está a João Pedro, né? Exatamente, exatamente! Nancy era super emocional e gentil e fofa, né? A Luísa, ela já era mais dura, né? Ela já tinha um lado um pouco mais severo, mais fechado, por toda a história de vida dela. É no que você se preparou pra viver uma personagem assim? Completamente diferente de mim, né, Rafa? Totalmente! Completamente! Eu queria morrer quando eu tinha que fazer cena brigando com a Nancy. Nossa, com a Poliana, então! Eu acho que eu comecei esse processo entendendo o processo dela. Eu entendi aquela história, eu entendi que realmente era muito barra pesada, era uma sequência de acontecimentos muito tristes na vida da Luísa. E aí eu me coloquei no lugar da personagem mesmo, pra dosar esse humor dela. Foi muito gostoso também, né? Eu ter entrado no momento que ela estava passando por uma transição. Então, foi tudo... Muitos nuances! Muitos nuances! Realmente, a Nancy também começou de um jeito e terminou completamente diferente. Completamente diferente, é. Dá essa sensação de vida mesmo que a gente tem, né? De olhar um amigo, uma amiga. Exatamente, a gente tem uma história toda. Eu sou completamente diferente da Thaís de, sei lá, dois anos atrás. Justamente o tempo que a gente ficou gravando, né? É completamente diferente. A gente passa por transformações da nossa vida, né? O tempo inteiro. Mas é assim que a gente evolui, né? Nancy e Luísa tiveram sequências de brigas, puxões de orelha, demissões... Entre outros, né? Ai, demissão, não! Não me lembro de demissão! Mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas cenas difíceis que a gente tinha pra fazer, a cumplicidade sempre foi um valor, assim. Isso é importante pra você sempre? Nossa, sem dúvidas, com certeza. Eu fazia questão, lembra? De falar, Rafa, vamos juntas, vamos dar o nosso melhor aqui. A gente tem uma profissão que exige uma sensibilidade, exige muita troca. É que eu e você, a gente teve uma química, né? Uma parceria muito grande desde o início. Sim, imediata, é. É muito legal quando isso acontece, porque isso é refletido lá na televisão, né? Nossas cenas ficavam tão de verdade, assim, porque a gente tinha essa confiança uma na outra, né? A gente tinha uma troca muito grande. Mas, nossa, é imprescindível, gente. Tudo flui muito melhor. Cena de briga, cena de carinho, de afeto. Cenas do dia a dia. A gente precisa sempre estar juntas, né? Sempre unidas. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que a Thaís, ela tem isso, ela zela por isso, né? Dentro do set, dentro do trabalho dela. E isso é uma dica muito legal pra todo mundo. Quanto mais a gente conseguir deixar o outro à vontade e a par do que a gente tá pensando em fazer. A gente conversava muito antes de cada cena. Porque é isso, né? A gente tá contracenando, a gente não tá fazendo a cena sozinho. E a gente precisa que seja bom, que todo mundo fique satisfeito. Não são só os atores, né? Tem toda uma equipe envolvida, tem toda a direção que também precisa concordar com isso. Então, gente, a união faz a força. Tem algum conselho que você pode dar pra quem tá querendo começar a seguir essa carreira? Ou já tá aí fazendo um teste ou outro, mas ainda tá muito perdido? Ou simplesmente quem é apaixonado, né, por essa arte? Um conselho, assim, que você poderia deixar aí pros seguidores do Fala Rafa? Eu digo o seguinte, não é fácil pra ninguém, em nenhuma área. E o nosso meio é um meio muito instável. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência das coisas também, né? Você tem que querer muito, você tem que amar o que você faz. E não desistir. Você é tão apaixonado por isso a ponto de... Por amor mesmo, né? De ser feliz dessa forma. Acho que as coisas vão acontecendo. Elas têm um tempo pra acontecer, um tempo pra se concretizar. A gente precisa ir praticando, ir aprimorando, levando muito... Nossa, quantos nãos a gente ouviu, né? E ouve ainda. Mas a gente tem que estar munido também de estudo. Não adianta só querer. Tem que estudar muito e exige, exige muito mesmo da gente o tempo inteiro, né? Muita leitura, muita aula. Muita prática, muito conhecimento, muita dedicação. É muito amor, acima de qualquer coisa. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença maravilhosa, essa energia linda. Adorei participar do Fala Rafa. E adorei matar a saudade um pouquinho, mesmo que virtualmente. Sim. Adoro pra te abraçar. Me aguarde. Deixa pra gente se encontrar. Um beijo, meu amor. Um beijo, Thaís. Tchau, tchau. Beijo. Meus amores, eu espero que vocês tenham curtido muito acompanhar esse vídeo, que foi tão lindo, tão gostoso. Eu amei ter vocês por aqui, então me conta aí nos comentários tudinho o que vocês acharam. E não se esqueçam, usando a hashtag Rafa Responde, a sua pergunta pode virar um vídeo aqui no canal. Um beijo e fiquem ligados que toda terça tem vídeo novo.